Se você pegar, por exemplo, o primeiro disco do Outrage, a primeira música que explode do Outrage é inútil. Inútil é um grito de subversão. A gente não sabe escolher presidente. Então, inútil é, de certa maneira, uma primeira porrada que é principalmente muito divulgada nas rádios. E isso mostra um pouco, isso dá voz um pouco a um certo clamor. Mas olha para você ver a armadilha que você caiu por causa desse moço depois de 2013. A gente não sabe escolher presidente, só que a gente não escolheu presidente. Entendeu onde está a armadilha da coisa? O discurso que está... O interior, 89. Nossa primeira eleição foi 89. As pessoas defendiam a ditadura porque nós não sabíamos escolher presidente. Até melhor, deixe os militares com o poder. Essas músicas, elas têm que ter muito cuidado para não cair nas armadilhas delas. Sim, é por isso que eu estou falando. Se você pega... Acho que inútil é de 83, se eu não me engano. Se você pega 83, e dentro do contexto, daquele contexto, é uma música de... Plebe Rúdica, além... Embora o Felipe seja nem brasileiro, o Felipe é, se eu não me engano. Acho que ele é... Ele é norte-americano, se eu não me engano. Não tem... Enfim. Mas se você pegar as letras do Plebe Rúdica, todas elas, todas elas... Acho que eu tenho até aqui... eu fiz algumas anotações, há letras até... em defesa ao meio ambiente, ao direito ambiental, que... o Peber Rúdica com as baleias já tinha. É... 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 O que o Ival falou sobre... sobre também o estilo, né? Sobre a forma como... E aí, pegando um pouco daquela ideia do desbunde que você trouxe atrás, tem um fato interessante. Eu fiz uma pesquisa no Insta sobre quais bandas... quais bandas para você foram importantes na década de 80. Eu fiz também, quero falar sobre isso. Cara, impressionante, assim. Obviamente, nos primeiros lugares, Legião, a Tríade, né? Legião, Barão... Legião, Barão e... E... Paralãs. E capital... Não, o dinheiro está um salto acima. Paralãs. O dinheiro está um salto acima. É... Mas, cara, eu vi muita gente falando de... Blitz, vi muita gente falando sobre... Aquele... Taca a Mãe para ver se Kika, como é que chama? A banda? Serão Extra? Doutor Silvana? Doutor Silvana e companhia. Doutor Silvana e companhia. Então, assim, eu vi algumas pessoas falando dessas bandas que, na verdade, cara, embora em suas letras suas letras não tenham ecoado, assim, nenhuma... nenhuma... expectativa popular, cara, não deixa de ser uma ruptura... uma ruptura do quadradão, do cinza, do todo mundo igual, masturviano. Quando ele vai retratar essa época, principalmente... a partir da década de 80, onde você tem aí o declínio do grande estado social, né, ele vai falar que as pessoas começam a tentar, inclusive, se vestir e se aparentar de modo diferente, porque eu queria ser... eu queria andar diferente do outro. Eu não queria pertencer a determinado... a determinado grupo. Eu queria me destacar dentro do grupo. Eu acho que isso aparece um pouco na década de 80, né, cara? As pessoas começam a se... até mesmo a forma como se vestem, como se comportam, e... essa alegria exagerada, depois de uma época de enorme repressão, depois de uma época em que todo mundo ou era cinza, ou era preto, enfim, é um negócio muito complicado e que eu acho que... por isso que eu volto a dizer, o rock ou o rock Brasil dos anos 80, como quer que seja, embora ele não tenha sido tão rico em termos de poesia, de música, enfim, em termos técnicos, como foi na década de 70, na década de 60, cara, cara, ele deu voz a muita gente, ele embalou muitas reivindicações, né, hoje, até hoje, volto a dizer, a gente escuta que país é este, que país é este, se não me engano, é de 88, de 89, a música, ela foi a anterior, inclusive, ninguém respeita a Constituição, ele está falando da carta de 67, ou seja, como que ela é atual, mas pode ir, Ivaldo, fala aí, fala aí, Ivaldo, qual para você, as três, antes, eu só vou colocar aqui, o Imar está falando que o Gastão tem um programa muito legal com o Clemente dos Inocentes, que a gente está muito legal, mandando boa noite para a gente, valeu, galera, seguinte, na minha pesquisa lá, no Insta, de quais são as bandas dos anos 80 e tal, surgiu muito Paralamas, e surgiu Engenheiros, aí eu quase bloqueei essa galera do Engenheiros, desculpa, falei, sacou? Desculpa, falei, desculpa, falei. Isso, porque o LP, esse LP, que país é esse, ele pega as músicas feitas por eles na época do aborto elétrico e algumas mais recentes, então, inclusive, é de 78 a 87, aí é a margem, tem essa delimitação no LP, inclusive, né, então, entendeu, isso que eu estou falando, ele se refere à carta de 67, né, óbvio que interessante. Volta aí nessa ideia da, dessa ruptura do rock que você colocou, nessa distinção das bandas que a gente está aqui falando, do metal, do punk e, claro, o que a Constituição traz de respiro ou, na verdade, o que elas trazem de respiro para dentro da visão constitucionalista de 88? Eu, antes disso, né, só para fechar aí o assunto, eu acho que o rock, a história do rock, ele é transgressor com natureza, né, e aí o que acontece? Eu estava ouvindo uma entrevista do Erasmo, Carlos, agora, com o Pedro Bial, conversa com o Bial, exatamente por 80 anos do Erasmo, e o Erasmo, você falou nisso, né, que ele, pô, ele é um cara sem informação, é, é, teve escolaridade, formal, era um cara da periferia, nem conhecia o pai dele, né, e assim por diante, e que ele e os colegas, ele, o próprio Roberto Carlos, o próprio Tim Maia e tal, eles, né, se viravam ali e tinham atividades, eram coisas, inclusive, no dia a dia, de roubar carro, de fazer transgressões criminais mesmo, e assim por diante, então, tinha essas posturas, efetivamente falando. O que eu vi acontecer nos anos 80, o que, por um lado, tem tudo em lado positivo e negativo, mas o rock, ele foi se elitizando, e hoje, ele é elitizado, muitas vezes, claro que tem bolsões aí que furam isso, que é importante, mas ele foge da sua origem, foge da sua natureza, e isso aconteceu no rock como um todo, no mundo inteiro, então, por exemplo, o próprio movimento punk, aí voltando ao movimento punk, ele é um grito em relação a isso, porque todo mundo está com saco cheio, dos solos exagerados lá de Zeppin, da mecanomania do Pink Floyd, e assim por diante, não são bandas que eu não goste, eu gosto do Pink Floyd, gosto do Pink Floyd. As gritas abstratas, né? É, estava de saco cheio, aí o pessoal falou assim, eu quero fazer, eu toque você mesmo, faça uma música, então, as bandas punk são musicalmente horrorosas, tocam mal, tocam errado, tocam desafinado, mas só com energia, energia, com aquilo que precisava renovar, e salvar o rock e roll naquele momento, né, que tinha uma era disco chegando, umas coisas que estavam engolindo ali. Lembrando que Los Hermanos também toca mal, mas não é punk. É, mas o professor Ivaldo gosta. E aí, o que que acontece? Né, então, o punk, ele reflete o quê? Reflete exatamente uma crise do Estado Social nos anos 70, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, né, exatamente aquele desemprego, aquela falta de assistencialismo dos Estados falidos e tal, e isso repercute aqui também, né, essa crítica, eles querem meio que reproduzir aqui no Brasil com essas bandas punk aqui do início dos anos 80, final dos anos 70, replicantes, aí é um bom, bom exemplo disso aí, Garotos Podres, né, e outras tantas aí, e o metal de BH, né, cara, sarcófago, Sepultura, Sepultura, né, Overdose, né, meus amigos aí da Overdose, aí se estiverem nos acompanhando, um abraço pra vocês aí, e assim por diante, então, isso tudo aí reflete, então, essa indignação, essa coisa toda, vai levando realmente pra, vai refletindo os movimentos sociais, e esses movimentos sociais vão estar presentes na Constituição de 88, essa Constituição é a única da nossa história que não teve um anteprojeto que a partir dele se fez a discussão, chegou a ter uma comissão Afonso Arinos pra começar a redigir um anteprojeto, mas que não foi pra frente, que é o lado positivo, o Luiz Guimarães, no discurso da promulgação da Constituição, não lembra disso, foi a questão que mais demorou pra ser feita, lembro da época, matérias criticando a demora e tal, mas teve maior oxigenação das ruas, né, eu me recordo perfeitamente que abaixo desses sinais em BH, na Praça Sete, pessoas ali tudo quanto é natureza assinando, pedindo, reivindicando, então, tem muito defeito na Constituição de 88? Tem muito, mas ela tem grandes virtudes, principalmente essa oxigenação de povo, sociedade brasileira, que foi muito importante, e é o que os movimentos musicais estavam tendo naquele momento, né, nos anos 80, obviamente, para ter os anos 80 teve os anos 70, e assim por diante, vai tudo fazendo uma transição, mas nessa nossa estranha mania de ter fé na vida, né, a gente divide as épocas por décadas, né, por 10 anos, então a gente enxerga os anos 80, sempre que tem muita coisa antes, uma coisa depois, que é meio que início e continuidade de toda essa conversa aí, né, mas sem dúvida nenhuma que tudo isso tem uma internegação muito profunda. Ô gente, se achar que cultura está despregada do que o país vindo de uma sociedade, isso é uma bombarde. Vocês já viram uma pesquisa que teve nos Estados Unidos há mais tempo? Eles fizeram uma pesquisa, um recorte, o seguinte, os eleitores republicanos e democratas, quais são as bandas de rock ou músicos que eles mais gostam? E dá para ver direitinho, cara, a delimitação entre eles. A galera vai indo para os nichos específicos, claro. Os Beatles, Ival, os Beatles você acha que é uma preferência democrata ou republicana? Os Beatles? Boa pergunta, os Beatles devem ser... Cara, é bem democrata. Aqui no Brasil há quem diga que são comunistas. E cara, é, chegamos a esse ponto, saca? Mas eu acredito sim que é mais democrata, sei lá. Nessa pesquisa a preferência é democrata. Democrata. Embora tenha também preferência republicana, mas tem muito a ver também com a atuação de John Lennon. John Lennon morou 10 anos nos Estados Unidos e teve atuação... Eu acho que primeiro, não vamos falar dela, porque senão eu vou falar duas horas, mas há um rompimento cultural dos quais eles fizeram parte e evoluíram dentro desse rompimento cultural e depois você tem toda a atuação política de John. Mas só antes de voltar a palavra aí, para a galera que está aqui, Bernardo Bugarelli falou que essa live está demais. Bernardo, você é suspeito, beleza? Tonhão, tem um... Um abraço para ele. É, na verdade ele vai falar dos seus cachaciros. É o que está escrito aqui. Descomplicando Direito do Trabalho, Humberto... Júlio. Júlio, Humberto, um abraço, galera, Direito do Trabalho. Lembrando que tem uma música fantástica também nessa época dos anos 80 a respeito de Direito do Trabalho, que é Fábrica. Ó, vou botar uma pilha aqui. O disco 2 do região. Desculpa, vou botar uma pilha aqui. Joaquim Márcio, já curti Lobão. Cara, é aquilo que eu estava falando, a gente tem que fazer um recorte, não tem como. Eu, cara, eu gosto muito do Traje Rigor. Acho que o Traje, os grandes hits dos anos 80, se você pegar 10 hits dos anos 80, pelo menos 2 tem do Traje. Não, o Traje embalou muita festa, velho. O Traje embalou muita festa, saco. O Bruno falou, por exemplo, há pouco sobre censura, né? Poxa, o que mais o Traje bateu foi censura. Então, você pega lá, pelados, né? É proibido pela censura. O Nu é tão amoral, né? O Traje fala dessa, quando ele fala do invadir, vamos invadir sua praia, né? E praia no Rio de Janeiro era um ambiente elitizado, era mais elitizado do que é hoje, né? E essa invasão paulista, as praias cariocas. Então, eu acho que naquele recorte o Traje foi importantíssimo, Barão foi importantíssimo, né? Plebe Rude, como eu já citei aqui, né, cara? E veja bem, se você pega ali a música mais famosa do Peble Rude, como que ela começa? Não é nossa culpa? Ou seja, como se os caras estivessem fazendo uma meia culpa por ter nascido em berço de ouro, mas nem por isso deixam de denunciar a situação. E aproveitando que o Pipinho tá participando aqui, pra quem não conhece Felipe Andrade é o Pipinho, e falou que eu gostava de mamonas, gostava de mamonas, e volta... Eu encontro o Pipinho também, a ruptura que o rock causou, e aí de estilo, de visual, assim como o Mamonas foi importante naquele momento, assim como algumas letras, igual a gente falou há pouco aqui, o Camisa de Vênus tinha algumas também, aquelas letras mais jocosas, mais ligadas à comédia, irreverentes, isso também é importante na década de 80, não deixa de ser um sinal de ruptura, pelo menos eu vejo dessa maneira. É, o Lobão, cara, o disco Vida Bandida é sensacional, quando ele sai da prisão e tal, por cocaína, e faz esse disco... E foi baterista do Blitz, não é isso? Ele era baterista do Blitz? É, mas só no início, não vou gravar o primeiro disco, não. E só aparecendo na sua foto a revista Blitz, só para aparecer que estava ali na onda. Bem, é interessante também, né, Bruno, por que o rock é importante? Porque nós também não podemos ignorar que é justamente na década de 80 que o rock ganha uma ascensão comercial, cara. O rock, inclusive isso fica muito claro naquele documentário do Barão, né? O rock começa a ganhar uma ascensão, porque o pai do Cazuza, que era dono, era dono não, ele era um empresário, executivo. O pai do Cazuza não acreditava no rock. Então, teve o rock que deixar de ser underground para sair aí das sombras e começar a ganhar voz, aparecer no Chacrinha, aparecer nos programas, Santos, no clube do Bolinha. Eu acho muito importante o papel que o rock ocupou na década de 80 até meados dos anos 90 no Brasil. E eu acho que, volto a dizer, eu acho que a arte ela traduz muito daquilo que as ruas, do que a rua fala, e por sua vez isso não deixa de ser um fator material de inspiração para o direito. E aí, Bruno, eu queria até tirar uma dúvida com você, embora eu já conheça, eu lembre dessa aula de cabeça, esse poder constituinte de 88 ele é originário, ele é misto ou é derivado? Ele é originário, sem dúvida, porque você tem uma revolução branca, que eles chamam, uma ruptura com o regime, ruptura, inclusive, de paradigma. Você sai de um Estado social e vai para um Estado chamado Estado Democrático de Direito, tem características próprias, então está bem caracterizada essa ruptura, então, do meu ponto de vista, ele é originário. Agora, você vê que interessante, essas bandas, esses discos emblemáticos dos anos 80, não necessariamente a melhor banda ou o melhor disco é o mais emblemático, muitas vezes, já pararam para pensar nisso? Por exemplo, eu estava vendo um canal de YouTube discutindo assim, quais eram os melhores discos só ao vivo dos anos 80 de bandas nacionais, aí o cara falou assim, eu coloquei em primeiro lugar esse disco, eu não considero ele o melhor, mas ele tem que ser colocado, porque tem uma casa no Brasil que não tinha o que... Ah, caramba, brother! O LP aqui, isso, para esse lado. É, que é o outro que está ao vivo. Cara, isso é PM, isso tocava, era absurdo. Cortou uma ótima, só no patamar, aí que foi o auge. É isso que eu quero dizer. E ele te volta de novo. Fala aí, Daniel. É isso que eu quero dizer. O RPM, para mim, ele é o expoente, sabe? O clímax do rock nos anos 80 é o RPM. Ele bota o rock no Brasil onde ele nunca esteve. E aí, independente de quem fazia rock, porque olha que outra coisa interessante, eu não conheço estilo musical mais democrático do que o rock. Concordo. Entendeu? O próprio rock em suas vertentes, você pode pegar o rocker glam. Rock glam é rock, né, gente? Vamos combinar aqui. Rock glam é rock, dos anos 80, mas é rock. Você pode até não gostar, mas é. Você pega o rock glam e você pega, sei lá, o rock metal, o hard. Cara, você tem dentro do rock tantos vieses que qualquer pessoa que saiba dois acordes pode montar uma banda em rock. Pode tocar rock. Dois, três, né? Três. São três acordes. É. Eu digo porque, assim, por mais simples que seja, por mais simples que seja, o rock permite isso e todo mundo escuta rock. Não tem jeito. O cara pode não gostar de sertanejo, o cara pode não gostar de funk, pode não gostar de bolero, mas ele pode, ele já escutou rock, ele já curtiu rock. Então, eu acho que o rock tem esse fascínio de hipnotizar quem quer que seja, em que toada for, em que condição for. Você escuta rock em qualquer instante, em qualquer lugar. e, se a gente observar, as grandes manifestações em suas maioria eram entoadas com rock, né, cara? Eram entoadas com rock. O Ival gosta de bolero, é só de refrão de bolero. É a música. Gente, deixa eu montar o assunto sério aqui. Engenheiro é um válsamo. Não vou falar de engenheiros, não vou falar de engenheiros, não vou falar de engenheiros. Por favor. Senão vai cair a internet, eu vou desligar essa porra. Pelo amor de Deus, segura aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri